A música dele canta comigo, pode ser? Eu deixo um jogo de cara Porque eu sei que mais cara Pra mim te conquistar Sei que não vou pesquisar Eu não vou passem no ar Porque eu vou passar de verdade Pra não se convençuar Porque eu vou continuar minha nave E continuar Porque eu só acho ele que tá chegando Joga lá, por isso não Mas se pra aquietar Aquele se voltar Eu não vou continuar a girar Tua reação sempre voltar Arruguei o abençoeiro Só provou se eu tu passar É que eu vou passar Mas eu nasci em se passear Mas eu sei que mais cara Descanturou meu atalho Descanturou meu atalho Descanturou meu atalho Descanturou meu atalho E nesse jogo de paradas, porque eu sempre fico arrastado Pra mim te conquistar, sem tirar, vou precisar Pra poder te arrastar, eu não vou só te voar Porque eu já me lembro, pra evitar, tem sua vez Corvo tua mente, e vou te rolar Pra poder te arrastar, já me lembro, pra poder te arrastar Pra poder te arrastar, eu não vou só te arrastar Aquele simbolar, como eu te enloquei Quando eu já sabo em volta, ao meu mar com cedo Chama pro meu tempo passar, é de me botar no meu Graço e te gl glacear Rapaz, eu sentei na cidade Descato no meu agarro e soltou Descato no meu agarro e soltou Toda a minha vida serou A minha vida não pode ser Descato no meu agarro e soltou Descato no meu agarro e soltou Descato no meu agarro e soltou Descato no meu agarro e soltou